Olá, eu sou a Vanesca da Ilka Plants aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul e hoje eu venho com muita felicidade te mostrar uma planta maravilhosa pra você que tem pet que tem um gatinho, um cachorrinho, um porquinho da Índia essa planta é maravilhosa por que eu decidi fazer esse vídeo? geralmente a gente faz vídeos de plantas que não são boas pra pets e aí a pessoa fica meio triste porque ela quer alguma que seja boa e eu pesquisei e cheguei à conclusão que essa aqui é a melhor de todas essa aqui é o milho de pipoca, a Z é a mais variedade everta existem muitas variedades cultivadas através de melhoramento genético e essa aqui é o milho de pipoca sabe aquele milho que a gente compra pra fazer pipoca em casa? exatamente esse, não precisa comprar semente especial não precisa ir num lugar especial, não no supermercado mesmo a gente compra esse milho que é maravilhoso esse milho é nativo da América Latina chega a 1,10m e geralmente ele dá 2 espigas por planta o ciclo total é de 120 dias ou 4 meses e ele gosta de solos bem drenados, airados e profundos e solo também rico em matéria orgânica mas como a gente não vai te ensinar a cultivar para depois pegar o milho a gente quer que você entenda que não precisam de 4 meses para chegar nesse tamanho aqui isso aqui é em torno de uma semana de uma semana a 10 dias dependendo do clima e do solo que você colocar a sua planta já vai ficar desse tamanho então é muito rápido o legal é que você pode ter não sei se você tem muitas plantas mas imagino que sim você pode ter várias plantas no seu pátio e fazer um caminho desse milho caminho dessa plantinha aqui que a gente chama de grama de pipoca ou grama de milho tem alguns que chamam ainda de grama de gato porque o gatinho adora comer e não faz mal nenhum tanto o gatinho quanto o cachorrinho E aí o o Tchau, tchau. Então, eles gostam de solo úmido e não encharcado, pode ser consumido inclusive por pessoas, né? Eu comi um pedacinho, achei bem gostoso, por sinal, e eles adoram. Principalmente aquele animal, o seu pet, que está com algum problema de estômago. Geralmente eles vão lá na grama e comem, né? Então, essa aqui é uma opção pra comer. E você pode fazer como eu fiz com o lupim. Pode dar pra ele experimentar, porque a gente sempre tá dizendo, não chega perto da planta, não vai na planta, então ele fica meio resistente, ele não quer pegar planta. Essa aqui ele pode, ele pode consumir de uma forma tranquila. Então, tira um pedacinho e dá na boca do seu pet pra ele ver, sentir o gostinho e começar a comer. É maravilhoso. Então, eu vou te ensinar a fazer esse plantio. Aqui embaixo eu já tenho uma floreira, ó, uma floreirinha daquele tamanho ali. Eu já tinha plantado antes pra você ver como é que fica, ó. E aí eu já molhei essa floreira, já molhei esse substrato. Ele é um substrato rico em matéria orgânica, o substrato que a gente faz aqui na Iuca. Depois que se faz esse substrato, que leva casca de arroz carbonizada, leva... Na verdade, eu vou te dizer rapidamente como é que é. A gente usa três partes de terra adubada e uma parte de casca de arroz carbonizada. E a gente também coloca, se você olhar aqui, você vai perceber, ó, Casquinhas de ovos, que já faz parte do nosso substrato, que eu já ensinei aqui, inclusive, como fazer. E aí fica um substrato maravilhoso. Ah, você quer comprar o substrato na loja? Compre o substrato pra folhagem, que a sua planta vai adorar. Então, aqui eu tenho o milho de pipoca. O que que eu vou fazer? Simplesmente jogar em cima. Pode encher de milho de pipoca, ó. Porque vai acontecer que a planta vai se desenvolver muito rápido, ó. Depois que eu coloquei bastante, uma mão cheia, digamos assim, aí vai depender muito do tamanho do vaso, Você vai colocar uma camadinha de terra por cima, ó, a mesma terra que você usou antes, e vai molhar. Depois que você tiver feito isso, o que vai acontecer é que, de um a dois dias, ela vai começar a brotar. Tem gente que deixa na água, não tem necessidade, é muito rápido mesmo. Depois que ela começar a brotar, você vai ver que ela vai ficar, parece que a terra tá subindo, Justamente porque as sementes estão produzindo as suas primeiras folhas. Então ela vai inchar um pouquinho, aí você vai dar uma espalhadinha ali e vai dar tudo certo. Lembrando que, não é preciso colocar em sol pleno, eu coloquei no sol da tardezinha, O sol da manhã também elas gostam. Mas se você tiver um cantinho lá na frente do seu pato que quiser plantar, ela também vai super bem. O bom dessa planta é que ela é muito resistente, dificilmente tu vai ter perda por fungos, por bactérias, E não dá nem tempo, porque quando o seu gatinho ou cachorrinho descobrir essa maravilha aqui, ele vai comer. E aí você pode sempre ter essa graminha pro seu gatinho. Ele vai comer, você já vai plantando outro e assim sucessivamente vai ser muito legal. O bom também é que essa plantinha faz bem para o seu pet. Ajuda na digestão, ajuda a melhorar também. Quando o pet come alguma coisa ruim, quando ele tá meio ruinzinho da barriga, ele vai comer isso aqui e vai melhorar. Inclusive ajuda a regurgitar aquilo que ele comeu que não tava legal. E o bom também alivia o estresse. Os gatinhos passam, passam o pelo aqui. Não é só pra comer, é algo de bem estar que o seu gatinho tem. Então essa é uma planta maravilhosa, tudo de bom. Não precisa de muito cuidado, não precisa de muito drama pra cuidar dela. Ela é muito tranquila e os seus pets adoram. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo com aquela sua amiga, seu amigo que tem gatinhos e cachorrinhos em casa. E nos siga nas redes sociais. Lá no Instagram tem sempre muitas novidades sobre jardinagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.